Olá, meus amigos passareiros, boa noite. Aqui é Gilson Daniel, deputado federal, e eu quero dar um anúncio para todos vocês. As transferências já estão disponíveis. Pode entrar no site do Ibama, lá no Sistema Cispais, que graças a Deus, as transferências foram liberadas e a nossa luta, minha, do deputado Sargento Portugal, da Melia Aquino, do Hidalberto, de todos os deputados federais que nos ajudaram nessa pauta, deu certo. Parabéns a todas as entidades também que trabalharam incansavelmente nessa pauta. Feliz por todos vocês, voltou as transferências, uma vitória. Dizer a todos que nós só começamos, tem muita coisa pela frente e vocês vão poder contar com o meu mandato. Então, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. No sábado, próximo sábado, vou fazer uma live sobre a criação de pássaro e ouvir cada um de vocês com relação às próximas pautas. O que devemos fazer para ajudar a criação de pássaro no Brasil. Forte abraço, parabéns e que Deus possa continuar nos abençoando. O que devemos fazer para ajudar a criação do Brasil. do Legenda por Sônia Ruberti